Gelo na perereca? Que história é essa? Por que eu vou botar gelo lá embaixo? Bom, depois desse vídeo, com certeza você vai gostar muito dessa ideia. E não, não é magia e não tem nada a ver com a vida sexual, não. Pelo menos não diretamente, tá certo? Não é algo pra fazer um fetiche. Vem comigo! Já já eu te explico o que que significa isso. Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco, ginecologista e obstetra com mais de 12 anos de experiência na área. Se você é novo aqui no canal, já peço que você se inscreva. Você vai ficar por dentro de vários assuntos sobre a saúde feminina. Com certeza tem várias situações que você ainda não sabia o que você um dia vai precisar saber. Então se inscreve aqui, dá uma olhadinha nas minhas playlists, está bem completo o canal. Já temos mais de 100 mil inscritos e vamos rumo a voos maiores. Pois, Diego, que história é essa de gelo na perereca? Por que aquela perereca ali do thumb estava congelada? Bom, vamos explicar então o que é isso. O gelo, ele é um anti-inflamatório natural. Então é muito normal a gente usar gelo quando a gente tem alguma batida. Por exemplo, bateu a cabeça, gelo na cabeça. Bateu o joelho, gelo no joelho. Cortou alguma parte do corpo, pode também colocar gelo, vai reduzir o sangramento. Sabendo que o gelo, o frio, ele causa uma vasoconstrição, que é uma diminuição dos vasos sanguíneos, ele diminui a chegada de sangue para aquela região, então diminui o sangramento. Ele diminui, consequentemente, quando chega menos sangue, chega menos fatores de inflamação, chega menos substâncias inflamatórias, então diminui a dor, diminui a inflamação e também acaba diminuindo o inchaço, porque conforme vai chegando o sangue ali, chega a fatores de inflamação, por osmose o líquido sai de dentro do vaso sanguíneo e acaba causando esse inchaço bem comum das batidas, dos cortes, né? Então o gelo, ele há muitos anos é conhecido como um ótimo tratamento para contusões. Contusões tanto as que cortam quanto as que não cortam. Pois a perereca é um órgão e, como qualquer órgão, ele também sofre contusões. Por isso, se você, por um acaso, está andando de bicicleta, caiu e bateu a perereca, pode colocar um gelo ali, vai diminuir o inchaço, vai diminuir a dor. Fez uma cirurgia, tipo correção de bexiga caída ou tirou o cisto de Bartolim, pode colocar gelo ali, vai diminuir também e facilitar a sua recuperação da cirurgia. Mas existe uma situação em que o gelo é imprescindível e que a mulher tem que lembrar de colocar gelo a cada duas horas no primeiro dia. Sabe o que é? Sabe, né? Então comenta aqui embaixo para eu saber se você acertou mesmo. Comentou? Então tá, agora eu te conto. É o parto normal. No parto normal, o bebê sai, então a vagina distende muito e isso causa lesões em vários vasos sanguíneos ali da região. Também dá uma machucada no músculo porque distende demais aquele músculo. Pode também ter lacerações, então vai cortar, vai ter sangramento, vai ter que costurar. Tudo isso causa uma grande reação inflamatória. E a melhor forma de a gente lidar com a reação inflamatória é o gelo. Principalmente que não é uma substância química, não vai passar no leite nem nada, né? Então, ganhou neném, gelo na perereca, direto. Depois, a cada duas horas no primeiro dia, você passa um pouquinho mais de gelo. No segundo dia, continua passando, a cada três ou quatro horas. E quando for para casa, a partir do terceiro dia, quatro vezes ao dia ainda por mais uns quatro dias. Essa é a minha recomendação para parto normal. Isso é o que eu peço para todas as minhas pacientes. Então, já estou te dando essa dica também, porque você é minha seguidora, eu gosto muito de você. Então, já aproveita que essa dica é uma dica exclusiva aqui que eu dou para minhas pacientes. Ah, Diego, tá aí, como é que eu passo? Boto a pedra de gelo lá dentro? Não, não é dentro, é por fora, tá? E não é a pedra de gelo também. Você vai colocar, como se você fosse passar num galo na cabeça. Você vai colocar o gelo num saquinho plástico, porque ele vai derreter para não molhar tudo. Você vai colocar, enrolar num paninho e vai colocar lá embaixo. Pode colocar por dentro da calcinha, espera uns 20 minutinhos, 20 a 30 minutinhos. Depois você tira e aí pode se levantar e fazer suas atividades. Depois de duas horas, bota ali mais 20 minutinhos. Entendido? Me conta aqui embaixo se você já passou o gelo na perereca. Me conta também o resultado, se você passou, se você achou que fez diferença. E não te esquece, curte, compartilha e se inscreve aqui no canal. Você quer comentar alguma coisa, quer fazer uma pergunta para mim, quer que eu responda? Eu respondo todo mundo e eu consigo. Mas o volume de comentários por dia é muito alto, eu não estou dando conta de responder a todas. Então, a minha prioridade de resposta é para quem for membro aqui do canal. Você quer ter garantia de resposta no seu comentário? Clica ali no botãozinho Seja Membro. Tem vários níveis de membros. A primeira delas é R$3,00 por mês, então vale a pena. Você vai ficar muito mais próximo de mim, vai me apoiar aqui no YouTube e vai ter o seu comentário respondido. Tá certo? Até mais! Tchau. 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 Tchau.